Oi, eu sou a Patrícia, da Câmara de Arbitragem e Mediação de Guarulhos. Estou aqui com a Emília, árbitro-presso judicial. Estamos neste vídeo comunicando à população de Guarulhos que vamos estar abertos no período de março e abril, apenas tomando algumas medidas de precaução. Quais são elas? Você pode entrar no seu conflito ou seu processo por a plataforma que tem no site da Câmara, e-mail ou WhatsApp. O outro diferencial é que todas as audiências nós conseguimos fazer por videoconferência. Portanto, é só entrar em contato para saber mais detalhes. E você, advogado, que trabalha na área civil, comercial e família, também pode trazer seus processos para cá, desde que todas as partes estejam em comum acordo. E outro diferencial da Câmara é que ela está...